Para que templos e igrejas ou qualquer outra nominação que se dê de ordem religiosa que evitem a partir de segunda-feira, dia 23 de março, missas, cultos, aglomerações, celebrações ou qualquer outro tipo de atividade. Eu sou católico, como muitos já sabem, e entendo que a oração ajuda muito a aumentar a sua resiliência, a sua resistência, a sua esperança em relação ao futuro. Portanto, foi uma determinação. Amanhã o decreto será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e, mais do que isso, vamos transformar isso também em lei, para que fique claro que igrejas de qualquer natureza, sejam católicas, evangélicas, anglicanas, ortodoxas, todas elas têm uma função essencial.